Vou tentar, hein? Eu vejo na lua clara o brilho do diamante E aquele que é dos seus olhos e luz em luz dominante Sorriso é cartão seguro pra gente não esquecer E quem sorri com os olhos não deixa a vida morrer Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar Encontro a trilha da vida escondida em tatuagens Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar O rio corre com o manso Deságua na cachoeira e as lágrimas dos meus olhos Resistem a dor inteira De te perder de repente, ausência de caridade Teus olhos são dois faróis a iluminar minha saudade Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar Encontro a trilha da vida escondida em tatuagens Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar O vento chega agonhoso Querendo brincar com o tempo Que a chuva morre no teu rosto E manda o sentimento Teus olhos de sorriso Iluminando a paisagem São asas por onde eu levo Até o fim minha viagem Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar E estou contra a trilha da vida escondida em tatuagens Cartão gostar, olhos de luz, doce mirar Cartão tostado, olhos de luz, doce viragem Enquanto a trilha da vida escondida em tatuagens Cartão tostado, olhos de luz, doce viragem